O que é o senhor? Boa tarde, hoje é o dia 28 de setembro de 2010, entra no ar a TV Câmara a imagem da cidadania, dentro de instantes inicia a transmissão ao vivo da reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Divinópolis. Hoje não há projeto de lei apto para votação. Fará uso da Tribuna Livre o senhor cidadão José Venâncio Amaral para falar sobre religião e política. Começa agora a 56ª reunião ordinária de 2010 da 22ª Legislatura. TV Câmara, a imagem da cidadania. As 14 horas e 3 minutos do dia 28 de setembro de 2010, havendo o Corte Regimental, em nome de Deus, declaro aberto ao trabalho da 56ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Edson de Souza, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Posteriormente o vereador Hilton de Guiar, que faça a leitura de um trecho da Declaração Universal aos Direitos Humanos. A leitura que ouviremos esta tarde é do livro de Efésios, com a carta de São Paulo, no capítulo 5º. Caridade, fuga da impureza. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredindo a queridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável dor. Quanto à formicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à vareza, que diz nem se faça menção entre vós, como convém os santos, nada de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm, em vez disso, ações de graças, porque, sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou varento verdadeiros idólatras terão herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Esses são os pecados que o atraem à ira de Deus. Sobos rebeldes. Não vos comprometeis com eles. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 11º. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público, em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam seguradas. Segundo, ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constituiam ato delituoso, afasto do direito interno ou internacional. No mesmo modo, não será infringida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido. Quero agradecer ao vereador Edson de Souza pela leitura da Bíblia Sagrada, também ao vereador Hilton de Guiá pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em discussão, o resumo da ata da reunião anterior. Em votação, fica aprovado o resumo da ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário, vereador Pastor Paulo César, que faça a leitura das correspondências e comunicações. Senhor presidente, secretário informa que encontre-se inscrito para uso da tribuna livre, o senhor José Venâncio Amaral irá falar sobre religião e política. Expediente do Executivo, projeto de lei EM054-2010, que altera dispositivos da Lei nº 6.774, de 20 de maio de 2008, alterada pela Lei nº 7.049, de 8 de setembro de 2009, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte e da Outras Providências. Oficio nº 105 do Gabinete nº 11. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal, prezado senhor, vimos por meio desse justificar nossa ausência na reunião do dia 28 de setembro de 2010, em função de estarmos em viagem nessa data. Contando com a vossa compreensão, despedimos-nos, renovando nossos votos de estima e admiração a todos, e desejamos uma reunião profícua. Atenciosamente, vereador Fabiano Tolentino. Ofício nº CM71-2010, do Gabinete nº 3. Prezado senhor vereador, prezado senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio desse nos termos regimentais informar a vossa excelência que, devido a um compromisso anteriormente agendado, não será possível minha presença à reunião ordinária, no dia 28 de setembro do corrente ano. Certo a vossa atenção, antecipo agradecimentos, renovando protestos de elevada estima e distinta consideração, no aguardo do deferimento. Atenciosamente, José Geraldo Pereira, vereador, vice-presidente do PR. Ofício 122, que responde indicações do vereador Araíro Otaviano. Ofícios 129, 130, 139, que responde indicações do vereador Edmar Rodrigues. Ofício 195, que responde indicação ou indicações do vereador Rodson do Zé Milton. Todos esses ofícios procedem da Secretaria de Governo do gabinete do senhor prefeito. Quem o subscreve é o senhor secretário municipal de governo, Fernando Ordones Lemos. Ofício número 100, barra 2010, controladoria geral. Senhor presidente, esse ofício trata, de acordo com o artigo 116, parágrafo 2º da lei número 8.666, o envio de cópias dos convínios das respectivas publicações firmadas no mês de maio, junho e julho. Quem subscreve é o senhor Agilson Emerson da Silva, controlador geral do município, e a senhora Vivina da Silva Coelho Bento. Ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado número CM 98684, barra 2010. Ofício esse que faz aviso a respeito de pagamento de cota de programa, órgão beneficiado à Prefeitura Municipal de Vinópolis, a sexta parcela, no valor de R$ 172.190,45. Ofício número 1110, barra 2010, do DIVPREV. Esse ilustríssimo senhor Edmar Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, informamos a vossa senhoria sobre a realização do processo de licitação sobre o número 02, barra 2010, na modalidade de carta convite e licitação número 02, barra 2010, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2010, às 9 horas, na sala 207, na rua Rio de Janeiro, número 426, centro de Vinópolis. A referida licitação tem como objetivo a contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais gráficos para diversos setores do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, DIVPREV. Atenciosamente, senhor Márcio Lúcio Schula, superintendente do Instituto. Ofício número 196, R, barra 2010, da Caixa Econômica Federal. Assunto, comunicação de liberação de recurso. A 15ª parcela, data da liberação, dia 20 do nove, o valor de R$ 1.605.303,65. Quem assina é o senhor Guilherme von Huckert, Heleno, coordenador de sustentação ao negócio, e Constantino Dias Neto, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Também, o ofício 196, 7R, que trata do mesmo assunto. Ofício número 1960, barra 2010, também procedente da Caixa Econômica Federal. Assunto, notificação de liberação de recursos OGU. contrato de repasse número 0236-946, traço 16, barra 2007, pró-municípios, pavimentação de vias. Esse ofício, senhor presidente, informa que foi liberado o valor de R$ 84.454,50, benefício esse, procedente do Ministério das Cidades, na cota vinculada 0113-006-0647-020, traço 7. Senhor presidente, essas eram as correspondências da presente sessão. Solicito do secretário a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos pesares. Indicação 707, barra 2010, que pede iluminação pública na rua Machado de Assis, no bairro Bela Vista, de autoria do vereador Edmar Rodrigues. A indicação 709, que pede podo das árvores no bairro Santa Tereza, de autoria do vereador Edmar Rodrigues. Requerimento 131, barra 2010, que solicita relação de servidores do DIVPREV, que fizeram curso fora do Estado, de autoria do vereador Edson Souza. Requerimento 133, que solicita identificação de proprietários de lote da rua Francisco Teodoro da Silva, 161, de autoria do vereador Edson Souza. Requerimento 135, solicita relação de empreiteiros que fazem calçamentos, de autoria do vereador Edson Souza. Requerimento 136, solicita relação das instituições beneficiadas pela lei complementar, número 156, barra 2010, de autoria do vereador Edson Souza. Requerimento 132, que solicita cobrança de providências sobre denúncias, comissão de saúde de autoria, vereador presidente Geraldinho da Saúde. Indicação 695, barra 2010, solicita recuperação da estrada da Mata dos Coqueiros, de autoria da vereadora doutora Heloísa Serre. Indicação 696, recuperação da rua Embaúbas, de autoria da vereadora doutora Heloísa Serre. Indicação 702, solicita sinalização na avenida 7 de setembro, com a rua País, de autoria da vereadora doutora Heloísa Serre. Indicação 699, colocação de três redutores de velocidade na rua José Penha, Laine, bairro Santa Lúcia, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação 700, implantação de rede de esgoto na avenida Flora, entre as ruas Leão 13 e São Pedro, no bairro Vila Romana, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação 701, solicitação de construção de viaduto ligando a rua Divinópolis, a rua Avenida JK, no bairro Santa Clara, de autoria do vereador Pastor Paulo César. Indicação 704, solicitação de asfaltamento da rua Niquelina, no bairro São João de Deus, de autoria do vereador Pastor Paulo César. Indicação 705, solicitação de rotatório na avenida Oswaldo Machado Contígio, esquina com a avenida João Notini, no centro, de autoria do vereador Pastor Paulo César. Indicação 679, construção de quadra, salão comunitário, centro de referência da família, praças no Alto São Vicente, de autoria do vereador Rodson de Zé Milton. Indicação 681, instalação do interceptor do córrego do Bagaço, nos bairros Nova Fortaleza 2, Serra Verde e Padre Liberio, de autoria do vereador Rodson de Zé Milton. E, por fim, senhor presidente, a indicação 682, a instalação do interceptor do esgoto dos córregos Flechas, nos bairros Catalão e Morada Nova, de autoria do vereador Rodson de Zé Milton. Senhor presidente, estas eram as proposições da presente sessão. Quero agradecer o vereador Pastor Paulo César, pelas leituras das correspondências, indicações, requerimentos e votos de pesados. Passa a palavra livre aos senhores vereadores para relatórios de comissões especiais. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, nós convidamos o tribuno, José Venâncio Amaral, falar sobre religião e política. Gostaria de informar o tribuno que assinou um termo regimental, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta a inscrição da tribuna livre, terá oito minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais dois minutos. Gostaria também de informar o tribuno que, na sua inscrição, falar sobre religião e política, ele é que não pede para que passasse o data show, mas está autorizado que a vossa excelência, dentro do assunto que foi escrito, poderá se passar. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Eu agradeço a sua atenção. Pedi, solicitei o data show, porque eu quero fazer uma demonstração de um vídeo, porque quando se fala de religião, o Rio da Psirica hoje é religião em Divinovas. Todo mundo, os evangélicos, os católicos, os espíritos, estão orando e rezando pela salvação do Rio. E te agradecer por permitir que seja exibido esse vídeo aqui. Por favor. Obrigado. 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 Amém. 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 Muito bem, senhor presidente. Este é o nosso rio hoje e o povo pede socorro para esse rio. Agora eu vou falar sobre política. Para falar sobre política eu tenho que falar sobre essa campanha que nós estamos vendo aí. Por acaso essa casa aqui sabe explicar para a gente se a reunião em que o vice-prefeito fez com alguns líderes comunitários oferecendo para eles uma ajuda de custo, um certo valor, se essa ajuda de custo vai continuar depois da eleição ou se é só durante essa campanha. Nós estamos aqui procurando alguns líderes comunitários que receberam esse dinheiro como ajuda de custo do vice-prefeito. No meu entender isso é compra de voto. Porque a ajuda de custo que um líder comunitário tem, que é do meu conhecimento que eu fui líder comunitário, são apenas passaginhas. Em dinheiro eu fiquei sabendo agora dessa ajuda de custo. E, senhores, agora eu vou falar mais um outro assunto que há de interesse desta casa. Vamos falar sobre ViaSolo. Quando o prefeito Vladimir Azevedo ganhou a eleição, ele disse que a empreiteira ViaSolo não estaria no governo dele, porque ele foi um daqueles que investigou a empreiteira e constatou que havia irregularidades nas denúncias que eu apresentei agora. Quero saber desta casa se os senhores vereadores estão acompanhando, estão acompanhando o contrato entre a prefeitura e esta ViaSolo, que continua já há dois anos no mandato desse prefeito. Como é que foi feito esse novo contrato, senhor presidente? Por acaso os senhores poderiam informar para a gente qual o valor desse contrato? Por que foi refeito novamente o contrato, sendo que o próprio prefeito havia falado que essa empreiteira não estaria no governo dele? De forma que tudo que nós estamos vendo nessa cidade é enganação, enganação por todos os lados, é por isso que eu e mais alguns amigos pedimos à população de Divinópolis que nesta eleição faça valer o seu voto. Nós pedimos até mais do que isso, pedimos que cada cidadão não vote em nenhum candidato de Divinópolis. Por quê? Porque nenhum candidato de Divinópolis fez por merecer o nosso voto. Estamos sendo enganados de todas as formas. O Rita Psirica mesmo é uma enganação para cima do povo. Querem mais dinheiro para limpar o rio, segundo o prefeito, querem eleger um certo deputado aí, para que ele consiga um valor de 35 milhões de reais para limpar o rio. Eu garanto que esse rio, ele vai passar por uma limpeza agora, que São Pedro vai fazer isso sem custar um centavo para a prefeitura. Então não vai precisar de 35 milhões. E outra coisa, senhor presidente, que eu queria afisar aqui, é que eu gostaria de saber por quê que cortaram o sinal da TV Bandeirantes nessa cidade desde quinta-feira da semana passada. Parece que a Bandeirantes começou a divulgar uns casos aí interessantes. Gostaria de consultar o Fernando, se pode considerar mais dois minutos. Mais dois minutos, Fernando. Obrigado, presidente. Parece que a TV Bandeirantes começou a divulgar umas histórias aí relacionadas aos políticos dessa cidade, ao Jaime Martins, ao Domingo Sábio, ao Dr. Rinaldo Valério, e sobre o governador Anastasia, não, o governador Aécio Nézio e o vice Anastasia. E, de repente, cortaram o sinal dessa emissora aqui em Divinópolis. Então fica aqui um pedido para que vocês procurem explicação, porque a TV Bandeirantes é talvez a única imprensa do Estado de Minas Gerais que não pega propina de ninguém. Ela mostra a notícia como o povo precisa ver a notícia. De mais, senhor presidente, este é o meu reclame. E de outra vez que eu volto aqui nós vamos falar sobre outros assuntos. Por enquanto eu agradeço a apresentação do vídeo. Nós agradecemos ao Tribuno Venâncio por dizer que essa casa, essa mesa de diretor e os colegas vereadores estão aqui à disposição para ouvir os tribunos, aquilo que for para estar ajudando a divulgar, a mostrar, e as críticas construtivas. Nós estamos aqui de portas abertas para receber os tribunos e os divinopolitanos. E dizer que ficamos todos tristes, realmente, com a situação que nós encontramos, o nosso rito absurica. Mas nós entendemos que só tem uma forma de nós cuidar do rito absurica, fazer limpeza do rito absurica. É o tratamento do esgoto. Não tem outra forma para que nós possamos limpar o rito absurica sem o tratamento do esgoto. Só limpar os aguapés não vai resolver nada. Esse ano limpo, ano que vem está a mesma coisa, vai estar assoreando de novo. E para ter a forma que você apresentou esse vídeo, para que nós possamos ver no futuro o rito absurica dessa mesma forma, terá que realmente nós termos o tratamento do esgoto para fazer os coletores paralelo ao rio Tampiserica, para que possamos destruir o rio Tampiserica, assim como foi feito em várias cidades. Exemplo, Uberlândia, Uberaba, está sendo feito Carmópolis de Minas e outras cidades mais. E gostaria, então, agora, convidar o primeiro vereador escrito, vereador Adail Taviano. E gostaria de informar os colegas vereadores, aqueles que quiserem fazer na tribuna, que fique à vontade. Senhor presidente, peço permissão para falar sentado. Concedida permissão, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadão divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, gostaria, de uma forma especial, nesta tarde de hoje, de cumprimentar o tribuno José Venâncio, homem que é muito preocupado com o bem-estar social, com o bem-estar da nossa cidade, e que, mais uma vez, venho usar a tribuna desta casa, nesta tarde de hoje. Quero parabenizá-lo quando traz o assunto religião e política. São dois temas muito importantes e que todo cidadão deveria ter interesse em discutir. Religião e política fazem parte do nosso dia a dia. Por isso, quero dar os parabéns ao tribuno José Venâncio. Senhor presidente, gostaria também, nesta tarde de hoje, de mencionar alguns assuntos que nós já falamos há algum tempo aqui nesta casa. Nós estivemos ontem, no bairro Ponte Funda, com o senhor prefeito Vladimir de Farias Azevedo, com alguns secretários que o acompanham, que trabalham juntamente na administração pública. Estivemos também, junto com os vereadores, Geraldinho da Saúde e outro de Aguiar, nós que ali estivemos, senhor presidente, para tratar de assuntos de interesse do nosso município. Assuntos esses que a comunidade tem nos cobrado a cada dia. E, mais uma vez, senhor presidente, nós ficamos agradecidos porque sabemos da forma que o senhor prefeito tem conduzido a prefeitura de Divinópolis, com muito respeito ao cidadão e com muita ética também. Ali, no bairro Ponte Funda, senhor presidente, nós acompanhamos o senhor prefeito quando esteve lançando a pedra fundamental para a construção da UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Então, é uma construção que, em breve, se Deus quiser, estará pronta para atender, para acabar com os problemas da saúde da nossa cidade, que são precários. E a gente aguarda e espera que tão logo construa essa UPA, essa unidade de pronto atendimento, que seja amenizado o problema da saúde na nossa cidade, principalmente os problemas que nós, cidadãos divinopolitanos, estamos enfrentando com relação ao pronto-socorro municipal. Ali, nós sabemos que vai construir essa unidade para atender, principalmente, a região sudeste da Divinópolis. Então, ontem foi lançada a pedra fundamental para a construção dessa unidade de pronto atendimento. Uma obra que custará em torno de 3 milhões e 300 mil reais. E nós, que estamos aqui no Poder Legislativo, sabemos que são poderes independentes, mas harmônicos entre si, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo. e nós temos que apoiar o senhor prefeito naquilo que está sendo feito de bom para a sociedade, para o cidadão divinopolitano. Também, senhor presidente, naquele momento, lá do lançamento da pedra fundamental para a construção da UPA, o senhor prefeito anunciou que houve problemas para o alargamento da ponte que liga o bairro Mangabeiras ao bairro Ponte Funda. Mas que estaria dando ordem para que essa obra fosse iniciada. Também, uma pequena obra, mas uma obra de grande necessidade para aquela região. Foi falado também, senhor presidente, em um outro assunto que nós estamos trabalhando há muitos anos. e o vereador Adair, desde 2002, que iniciou essa batalha, que é um trabalho que está sendo aguardado para que seja feito lá no bairro Interlargos e no bairro Ponte Funda, que é a abertura da rua Jesus Jota, ligando o bairro Ponte Funda ao bairro Interlargos. E nós sabemos também que é uma outra obra de grande necessidade para aquela região. Nós sabemos da necessidade que o cidadão que reside nesses dois bairros tem com relação à abertura desta rua. Nós que iniciamos esse trabalho aqui em 2002, o que era de documentação, papelada, burocracia, já está pronto. Resta agora, tão somente, o prefeito dar autorização para que a obra seja iniciada. E também é uma obra que custará mais ou menos 300 mil reais. E o prefeito anunciou ontem que estará atendendo aos pedidos, não só do vereador Adair Otaviano, mas do vereador Hilton de Aguiar, que também mora no bairro Interlargos. Então, aqui, nós não temos divisão, nós temos é que somar, jamais dividir. Nós temos que buscar a melhoria do cidadão divinopolitano sem pensar em dividir. Nós temos que estar aqui para somar naquilo que for de importância para a nossa cidade. Também, senhor presidente, no mesmo rastro e no mesmo assunto, o senhor prefeito nos informou, e nós que também aguardamos a obra do recapiamento da avenida Bom Sucesso, da rua Dolores Aguiar Rabelo até a rua Bolívia, no bairro Nações, próxima à padaria do Bidu. A gente que aguardava que a Copasa fizesse a reforma, a reconstrução daquela rede de água que estava muito antiga, que estava estourando todo dia, tinha cano estourado, a gente aguardava para que o prefeito pudesse iniciar essa obra. E a Copasa já executou seus trabalhos. Então, o prefeito anunciou que em breve estará fazendo o recapiamento da rua Bom Sucesso. E tem novidade para os moradores que temiam que aquela região, com a abertura da rua GESJ, e com o recapiamento da rua Bom Sucesso, poderia ter as ruas de mão única. O que os moradores tinham a impressão que pudesse prejudicar seu comércio. E o prefeito deixou claro que não há uma intenção momentânea de se fazer isso no momento, mas que lá naquele local da Bom Sucesso, ele vai mudar o trânsito ali, colocando apenas um lado da rua para poder estacionar, para poder parar e estacionar, para melhorar o trânsito daquela rua. Que é uma rua que nós sabemos que várias vidas já se perderam naquela localidade, em acidente e por ser uma rua de grande movimento de veículos. Também, senhor presidente, nós que estamos aqui buscando trabalhar com dignidade e respeito ao cidadão divinopolitano, queremos aqui informar ao cidadão do trabalho, da preocupação dessa casa, e como nós, no passado, no então, no mandato do ex-prefeito Demetrios, nós aprovamos para que o governo da época contraísse um empréstimo de 43 milhões e 700 mil, para que pudesse trabalhar a nossa cidade. E nós sabemos que a cidade está sendo trabalhada, está sendo feita redes pluviais, rede de esgoto, asfaltamento das linhas de ônibus nos bairros que ainda nem calçamento não tem, é de terra ainda, as ruas. Nós estamos tendo a informação de que o prefeito está batalhando para buscar, também, a conquista de um novo empréstimo de 22 milhões, que é do PAC-2, para, quem sabe, no futuro, não ficar essa briga, porque o cidadão precisa da melhoria e ter essa briga de calçamento, porque precisa de calçar várias ruas, vários quarteirões, e o calçamento chegou como conta gota. Um quarteirão aqui, um quarteirão ali, e não é... A intenção dessa casa é que Divinópolis, no futuro mais próximo, esteja bem trabalhada, no sentido de asfaltamento, no sentido de calçamento, no sentido de rede de esgoto, e outras mais, no sentido de redes pluviais. É essa a intenção da nossa casa. Também, no sentido de trabalhar, e essa nós temos que colocar em primeiro lugar, a saúde. E eu aqui falei da construção da UPA do bairro Ponte Funda, é um assunto que nós temos que preocupar com ele em primeiro lugar. Primeiro saúde, depois trabalho, e aí o resto vem em seguida. É nesse sentido que esta casa tem que estar trabalhando, para buscar a melhoria a favor do cidadão, a favor dessas pessoas que nos deram voto de confiança, para que a gente falasse em nome deles, para que a gente buscasse as melhorias em nome deles. E é isso que essa casa tem que fazer. Cada um no seu partido, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua ideologia. Mas que juntando um todo, cada um a favor do cidadão. É esse o pensamento que nós devemos ter na nossa cabeça. Mais dois minutos, senhor presidente. Mais dois minutos, vereador. E para encerrar, senhor presidente, também, quando eu falei que o prefeito está trabalhando no sentido de contrair o empréstimo de 22 milhões do PAC 2 para calçamento, e também tem mais uma quantia de 37 milhões que é para cuidar do Rio Itapcirica. E nós que somos defensores do Rio Itapcirica, sabemos que o Rio agoniza, o Rio pede socorro. Mas não é passando esgoto para Copasa que nós solucionamos o problema do Rio. É tratando o Rio, tratando o cidadão com respeito, e talvez arrumando uma solução para tratar do esgoto sem onerar o cidadão. Sem que o cidadão tenha que pagar a conta sozinho. Essa é a defesa do vereador Adair Otaviano em favor da população. Quero aqui somar com o executivo naquilo que for bom para a cidade. Mas também há algumas horas, divergir também, se for preciso, em defesa do cidadão. Daquele cidadão que nos confiou. Daquele cidadão que nós representamos nesta casa. São essas minhas palavras nesta tarde de hoje, senhor presidente. Antes de terminar, eu te concedo uma parte. Quero parabenizar a vossa excelência. E dizer também que nós fizemos na indicação 501-2010, de 8 de junho, também, a imediata construção da ponte sob o córrego do bagaço, além da reabertura da Avenida Santa Maria Ofrazo Peletia. Então, parabenizo a vossa excelência por estar batalhando também para que a gente possa fazer o melhor pela nossa cidade. Pois é, senhor presidente. E acho que todos os vereadores estão sendo convidados para uma reunião na CID, onde o prefeito irá mostrar as obras que pretende fazer na nossa cidade em favor do cidadão. Eu não vou na CID, mas farei ser representado nesta reunião. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Nós agradecemos, vereador Adail Taviano. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar. Senhor presidente, membros da mesa diretora, novos vereadores, a quem nos assiste pela TV Câmara, e a quem nos prestigia com a presença aqui nesta tarde, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e parabenizar, semana passada não teve como eu falar, a recepção que tivemos, não só o Hilton, o Edson, o Geraldinho, vários candidatos que estiveram na festa do garçom, foi comemorado na segunda-feira passada. agradecer lá ao Valtinho, o Vicente, o Deco, pela festa que doou para os nossos amigos, que eu fazia e faço parte até hoje dos novos vereadores, cozinheiras, enfim, todo do comércio. e também não deixar de mandar um abraço, todos os vereadores, sempre é cobrado ao Fabrício, que trabalha no complexo do José Milton, no Costa Rangel, José Luiz, a todos, um abraço para vocês e obrigado por estar nos assistindo e estar sempre cobrando da gente. Senhor presidente, gostaria de chamar a atenção, não só de nós vereadores, mas de um acontecimento que, na nossa cidade, que estou sendo cobrado algumas vezes que eu vou em algum desses locais, que é as farmácias. Senhor presidente, não tem explicação do que vem acontecendo. Das farmácias de grande, médio e pequeno porte na nossa cidade, todas merecem nosso respeito e atenção. Porém, senhor presidente, solicitar minha atenção no sentido de algumas farmácias a venderem certos remédios abaixo do custo. Senhor presidente, não tem condição. O senhor, como a vida inteira foi comerciante, não só o senhor, o pastor, o Edson, o paduano, a doutora Heloísa também, com certeza, por ser médica, é uma comerciante, né? Por ser médica, assim, ela entende muito bem de valores, mais ou menos assim, em termos... ela sabe do que eu estou falando, o Beto Machado, enfim, todos os nobres vereadores que sabem quando se trata de um comércio. Edmar, veja bem, como que o senhor compra um remédio por R$ 12,20 e vende ele por R$ 12,50? Não tem ninguém na terra que trabalha com a margem de 10%, até mesmo porque a folha de pagamento, enfim, aluguel, aquele gasto que tem em uma empresa. E essas farmácias, estou dizendo pequenas em vista dessas que estão acontecendo no centro, elas compram um remédio a R$ 12,20 ou R$ 13,00, colocam uma margem de 10%. Tem alguma coisa, como diz o Edson de Souza, tem algum caroço nesse angu. E eu gostaria de pedir à vigilância sanitária, ou órgãos, qualquer um desses fiscais que puder passar em uma dessas farmácias de grande porte e fazer alguma verificação, acredito que eles vão achar alguma coisa. Porque não tem loja, seu presidente. O senhor comprar qualquer mercadoria, tanto faz num comércio onde se vende arroz, outros se vendem gasolina, outros que vendem cimento, e uma margem não tão baixa, ou talvez até abaixo do custo. Algumas farmácias, igualzinho, tem no bairro Icaraí, São José, bairro Planalto, inclusive mandar um abraço para o Ricardo Alemão, que está nos assistindo também. Dizer, senhor presidente, que temos que tomar cuidado com o que está acontecendo. Talvez, você que está nos assistindo em casa, larga de comprar na sua farmácia, no seu bairro, que geralmente faça uma notinha, que está sempre 24 horas ou 12, não sei qual o horário que eles atendem, para poder te atender da melhor maneira, e vem até o centro para comprar o remédio, mas não vê os custos que tem a gasolina ou alguma coisa parecida. Mas eu não estou chamando atenção, não só para falar que, graças a Deus, ainda existem essas farmácias que estão chegando coisas novas para a cidade, para crescer mais, mas a minha preocupação é por que eles compram o remédio X e vendem por preço menor. Tem alguma coisa errada aí, senhor presidente? Gostaria de pedir aos fiscais da Vigilância Sanitária que ao invés de ficar molando, enchendo o saco desses pequenos empresários que têm suas farmácias, para ir nessas grandes também, para fiscalizar. Há poucos dias eu estava em um bairro aí, quando eu fui ver, estava lá a Vigilância Sanitária multando um farmacêutico. Ao invés de ir lá multar ele, procura saber se tem alguma coisa para melhorar com aquela farmácia e não ficar só multando, porque daqui uns dias não vão aguentar de tantas multas e vão largar esse comércio. Na verdade, já tem muitos mudando. Então, senhor presidente, gostaria de pedir de novo nessa minha fala que a Vigilância Sanitária faça uma averiguação melhor nessas farmácias grandes também. Senhor presidente, acompanhando o rastro, como diz, e da fala do nobre vereador Adair Taviano, não só o nobre vereador, mas também Edson de Souza, doutor Heloísa, pastor Paulo, meu amigo Beto Machado, Roberto Bento, Anderson Saleme, Tolentino, enfim, todos dessa casa, que vem, eu cheguei agora, reconheço, assistia já na TV Câmara o trabalho dos novos vereadores, até mesmo da gestão passada, de muitos que ali brigaram para algumas melhorias na região sudeste. Venho aqui agradecer, Edson, Paduano, que já está há mais tempo, Edmar, por tudo que tem feito ali, a ausência da abertura que vai ser feita na GESUJ, que o prefeito parece que vai ser na hoje, Beto, aquela ponte que interliga o bairro, o Ponte Funda com Mangabeiras, até mesmo a continuação do bairro Nações, que vai ter algumas ruas ali asfaltadas e também calçadas, a recapeamento é bom sucesso, enfim, o UPA, que Deus abençoa que essas obras saem quanto antes, para que nós podemos futuramente falar que foi obras feitas assim pelo prefeito, até então só está no papel, e eu sou igualzinho em Santo Tomé, eu só acredito vendo, não que eu esteja jogando pedra, ou que eu seja muito pessimista, mas essa lorota já vem há algum tempo, eu entrei aqui em janeiro prometendo algumas pessoas que já iam acontecer algumas coisas ali naquela região, até agora só está no papel, é o Jornal Gazeta, pelo brilhante trabalho da Lisiane falando, Jornal Agora sempre falando, Jornal falando, mas que Deus abençoa, que, viu Edmar, que não só na região sudeste, mas toda cidade merece um carinho melhor, uma atenção, sudeste, noroeste, São José, o Hermida, todos os vereadores estão aptos a trabalhar para a cidade inteira, não só para a minha região, como foi anunciado ontem, que vai acontecer tal coisa, mas que aconteça o mais rápido possível, não sei se é porque agora as eleições acabando, se não acabar, o líder do prefeito, sei da sua qualificação, sei da sua competência, espero que o senhor também venha fazendo um belíssimo trabalho, nos ajude mesmo para que seja feito o mais rápido possível, porque o pessoal já está descrente, igualzinho o Venâncio aqui, mostrou umas paisagens bonitas, quando era o Rio, como é agora, apesar que a culpa não é tanto também, não só da prefeitura, tem outros órgãos também que é culpado, inclusive a chuva, daqui uns dias já estão reclamando da chuva também, que está chovendo demais, ou enfim, alguma coisa parecida, mas que o senhor como líder do prefeito, que peça agilidade, no UPA, naquelas aberturas que foram feitas, e que Deus abençoe que seja feito o mais rápido, para que a, na nossa região Beto, é quase um, nunca teve nada, parece que as coisas que, boas, senhor Edmar Rodrigues, eu não sei também pela competência do senhor, geralmente o São José hoje, graças a Deus está do jeito que está, por causa da competência do senhor, o Bom Pastor hoje é praticamente uma cidade, de tão boa que é, então espero que o bairro Interlagos tenha essas, essas obras o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Nós agradecemos o vereador Hilton Jiquiá, e dizer ao novo colega vereador, que tanto o empenho de vossa excelência, como também o vereador Adair Toviano, e a região que mais está recebendo obra, é a região de vossa excelência. Então, quero parabenizar pelo trabalho de vocês. Passa a palavra agora ao próximo vereador escrito, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, servidores, que nos ouvem e nos assistem pelo sistema de som e TV, para ver pessoas que nos visitam nesta tarde. Boa tarde. Telespectadores da TV Câmara, imagem da cidadania, todas as terças e quintas-feiras estão nos escritórios, nas residências, em seus lares, exercendo a cidadania e acompanhando todas as ações dos parlamentares, que é de suma importância. Senhor presidente, hoje eu só quero, inicialmente, fazer menção a ontem, a solenidade do dia municipal do Vicentino. Casa lotada, momento em que nossa casa ficou abençoada com tantos confrades e consórcios. Senhor presidente, vossa excelência, pôde constatar. Momento de fraternidade, momento de emoção, homenagearmos aqueles três homens, vicentinos, seu Armando, Zé Libério, seu Antônio Filipe. Seu Antônio Filipe, com 92 anos de vida vicentina, ainda usou o microfone para expressar o seu louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, senhor presidente, e para todos os que estiveram aqui, presentes, todos os representantes dos quatro conselhos, o senhor Jair, Rafael Messias, o Emerson, nosso presidente do Conselho Metropolitano, Antônio Lesípio, ou seja, momento de muita alegria. Momento de dizer que os vicentinos, a sociedade São Vicente e Paulo, realmente exercem um papel fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas mais carentes. e é justamente, senhor presidente, nesse rastro, como já está usando essa expressão aqui, que quero fazer nessa tarde, hoje, menção às eleições. Até porque, senhor presidente, nós estamos dormindo, eleição, estamos almoçando, eleições, estamos jantando, eleições, só se fala em eleições, porque no próximo domingo será sem dúvida um momento histórico para o nosso país. e é justamente nesse sentido, senhor presidente, que quero aqui fazer algumas considerações, algumas, digo, como cristão que sou, e aí, nobre pastor Paulo, vossa excelência também, que é um pastor, cristão, vai ficar até esbabacado, e os senhores telespectadores vão ficar esbabacados, com a, o que que eu vou dizer agora? Sob a arrogância de alguns candidatos, que chegou ao extremo, chegou ao extremo, meu novo presidente. e eu trouxe aqui, um exemplo, de algumas pessoas, que brincaram com Deus, que brincaram com Jesus Cristo, e esse meio está à disposição, e qualquer um pode ter acesso, e diz aqui, senhor presidente, porque lamentavelmente, nesta eleição, um candidato chegou a essa máxima, de desafiar Cristo. E está aqui, senhor presidente, com Deus não se brinca, não vos deixeis desencaminhar, não deixeis desencaminhar, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se farás. Galatas, versículo 6, 7. E os exemplos, senhor presidente, estão claros, claro, nesse meio, nesse, essa noticiária, John Lennon, depois, depois de ter dito, que os Beatles, estavam mais famosos, que Jesus Cristo, recebeu, cinco tiros, de seu próprio fã. Alguns anos, depois de dar uma entrevista, uma revista americana, disse, o cristianismo, vai se acabar, vai se encolher, desaparecer, eu não preciso discutir isto, estou certo, Jesus era legal, mas suas disciplinas, são muito simples, hoje, nós somos mais populares, do que Jesus Cristo, em 1966. Lennon, depois de ter dito, que os Beatles, estavam mais famosos, do que Jesus, recebeu, os cinco tiros, do seu fã. Isso é notório, todo mundo já, sabe essa história. Leonel Brizola, no ano de 1990, e quando houve, uma outra campanha presidencial, disse, que até aceitava, apoio do demônio, para se tornar presidente. A campanha, quando acabou, apontou Collor, como presidente, e não mostrou Brizola, sequer no segundo lugar. Cazuza, em um show, no Canecão, deu um trago, em um cigarro, de maconha, soltou a fumaça, para cima, e disse, Deus, essa é para você, nem precisa falar, em que situação, morreu, esse homem Cazuza. Mary Morroy, foi visitada, por Billy Graham, durante a apresentação, de um show. Ele, um pregador, do evangelho, na época, havia sido mandado, pelo Espírito Santo, àquele lugar, para pregar a Mary. Porém, ela, depois de ouvir, a mensagem do evangelho, disse, não preciso de Jesus, não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada, morta, em seu apartamento. o navio Titanic. Quem não conhece, a história do navio Titanic. Na ocasião, em que foi construído, apontaram-no, como o maior, navio de passageiros, da época. No dia, de entrar em alto mar, um repórter, fez a seguinte pergunta, para o construtor. O que o senhor, tem a dizer, para a imprensa, concernente, a segurança, do seu navio? Um homem, com um tom irônico, disse, nem Deus, poderá afundar, meu navio. O resultado, foi o maior naufrágio, de um navio, de passageiros do mundo. E essa aqui, senhor presidente, aconteceu aqui no Brasil. No ano de 2005, em Campinas, uma turma de amigos, já embriagados, foram buscar, a última pessoa, para ir para a balada. Parou em frente, da casa da jovem, do jovem, e junto com a moça, veio a mãe. A mãe, com medo, vendo todos embriagados, e sua filha, entrando naquele carro, lotado, pegou na mão da filha, que estava dentro do carro, e disse, filha, vai com Deus, que ele lhes proteja. A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse, só se ele for no porta-malas, pois aqui já está lotado. Algumas horas depois, veio a notícia, as famílias dos jovens, sofreram um acidente. morreram todos, o carro ficou irreconhecível, mas o porta-malas ficou intacto. A polícia técnica, disse que pela violência do acidente, seria impossível o porta-malas ficar intacto. Quando o policial abriu o porta-malas, lá estava a bandeja com 18 ovos, sem nenhum arranhão, e todos nos lugares corretos da bandeja. Então, senhor presidente, é lamentarmos, que um candidato, desafiou agora, nessas eleições, desafiou, que nem Cristo, tira a vitória, desse candidato do primeiro turno. E isso está na notícia, em todos os sites. Então, entrar no Google, é só entrar no Google, e ver, que essa candidata, disse que nem Cristo, tira a vitória dela no primeiro turno. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Isso, senhor presidente, quando eu vi essa notícia, como cristão que sou, como praticante da igreja católica que sou, como membro do Encontro de Casais com Cristo, como membro de várias ações da igreja, como cristão, fiquei esbabacado, fiquei chateado, magoado, e portanto, não poderia deixar de usar, essa tarde, essa tribuna, para lamentar isto. E eu tenho a certeza, que, Jesus Cristo, está nos céus, lamentando, chorando talvez, lágrimas de sangue, por essa pessoa, ter mencionado, em essa entrevista, nem Cristo, me tira a vitória, senhor presidente. É lamentável. Senhor presidente, quero dizer, que esperemos, esperemos o domingo, que as eleições, possam transcorrer, na maior normalidade, na maior naturalidade, que Divinópolis, possa ter êxito, nas eleições 2010. Que nós possamos, ter um maior número de eleitos, tanto na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal. Mas eu tenho a certeza, de que nós católicos, nós evangélicos, nós pentecostais, ou aqueles que seguem Cristo, vão fazer uma reflexão, e votar correto, no domingo. E tenha certeza, que Jesus Cristo, vai interceder, para que essa pessoa, que desafiou, Cristo, não consiga o êxito, como esses senhores aqui, que desafiaram Deus, que desafiaram Jesus Cristo. Senhor presidente, quero dizer, que também é motivo, de muita alegria. Ao contrário, de que mencionei, até agora, mais dois minutos, senhor presidente. Ou seja, mais dois minutos, vereador. Dizer, que, a nossa central, de documentos perdidos, é sucesso total. Senhor presidente, em todos os lugares, nós temos sido, parabenizados, e vossa excelência, acatado, a nosso projeto de resolução, dando total sustentação, para o funcionamento, da central de documentos perdidos, aqui na Câmara Municipal, e agora, central de documentos perdidos, doutor Nelson Franklin, em homenagem, ao saudoso doutor Nelson Frank, procurador dessa casa, que agora, senhor presidente, já está em fase final, a implantação do link, o link no site da Câmara Municipal, aonde as pessoas poderão, do seu computador, da internet, ter acesso, ao link, para saber, se os seus documentos, se encontram depositados, nessa casa. É mais um avanço, é mais um trabalho, importante, desse parlamento. Porque essa é a função do parlamento, disponibilizar serviços, para que a população, tenha mais qualidade de vida. E a central de documentos perdidos, é um equipamento sucesso, como proporciona, as pessoas, aquelas que perdem os seus documentos, como ocorre agora, na Divina Light, aonde várias pessoas, perderam os seus documentos, e que serão encaminhados, para que a central de documentos perdidos, possa condicionar, e de uma certa forma, a população, possa ter acesso, e ter esses documentos de volta, sem ter um custo. Só a título de exemplo, uma segunda via, de uma carteira nacional de habilitação, 47 reais. E portanto, me sinto feliz, de ser, um, das pessoas, que, fez com que esse projeto, esse equipamento, estivesse à disposição, a central de documentos perdidos. Muito obrigado senhor presidente, e que Jesus Cristo, abençoe a todos nessa eleição. Muito obrigado. Nós agradecemos, vereador Beto Machado, e passamos a palavra, a vereadora doutora Heloísa Serri. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos visitam, telespectadores da TV Câmara, tenham todos uma boa tarde. Quero inicialmente, cumprimentar ao senhor José Venâncio, e dizer a ele, que mais uma vez, ele tocou em temas, que são realmente relevantes, para a nossa cidade. Dizer para ele, que nós vamos pedir o contrato da Via Solo, e com relação ao Rio Itapcirica, nós somos com certeza, parceiros nessa luta. Nós já estivemos no bairro Candelária, vendo a agonia do nosso Rio Itapcirica, cobertos de aguapés, e já fizemos, inclusive, você se lembra, quando nós fizemos uma reunião, o Partido Verde, dentro do Rio Itapcirica. e gostaria de reinterar, neste sábado, Venâncio, vai haver uma concentração, na Praça do Santuário, às 15 horas, e depois nós vamos sair em procissão, até o bairro Esplanada, para assistirmos uma santa misa, e rezarmos pelo nosso Rio Itapcirica. Convido todo o nosso povo, o povo que está assistindo, para essa mobilização, Venâncio. mais uma vez, parabéns, e a gente conta que, a gente caminha junto, para realmente, podemos mobilizar a população, e realmente, fazer os políticos, criarem vergonha, e não usarem o nosso Rio Itapcirica, apenas em campanhas, como nós já vimos tantas vezes. Ontem, nós tivemos nessa casa, duas importantes audiências públicas. A primeira, foi para debater a lei orçamentária anual, e a prestação de contas, da prefeitura, do segundo quadrimestre do ano. Infelizmente, esses dois assuntos, de tamanha importância, que mexem com a vida de todo cidadão, esse plenário, estava completamente vazio. E podemos afirmar, que ele estava vazio de propósito. Esse governo, tem procurado, de todas as formas, afastar o nosso povo, da dura realidade, que Divinópolis vive. Nós sabemos, que se gasta, excessivamente, com propaganda inútil, para mantermos jornais funcionando, e não se gasta, um centavo, para se dar publicidade, a fatos relevantes, como esse. Nós podemos dizer, que nós, por exemplo, no nosso gabinete, recebemos esse comunicado, numa sexta-feira, à tarde. Como todos sabem, na segunda-feira, que houve audiência, eu tenho o compromisso, de operar, as pacientes do SUS. Todas as cirurgias, são feitas na segunda-feira, à tarde, a partir de uma hora. E não posso abrir mão, do único dia, em que posso realizar, esse procedimento. E todo mundo, já tem uma consciência, do tamanho de fila, que eu estou tentando diminuir, operando, três, quatro pacientes, toda segunda-feira. Essa fila, só para vocês terem uma noção, está marcada, a cirurgia do SUS, até o outro ano. Então, não tem jeito, de uma, imediatamente, estar aqui, numa reunião, que foi marcada, numa sexta-feira, para uma segunda-feira. A prestação de contas, do município, nos trouxe informações, que justificam, porque a luz vermelha, já está acesa, neste governo, desde o primeiro semestre, quando o prefeito, Vladimir Azevedo, adotou duras medidas, de contenção de despesas. Ontem, a contadora, da Secretaria da Fazenda, Genesi Martins, confirmou, que a arrecadação, do município, ficou muito abaixo, da previsão. Confirmou ainda, que os repassos, do FPM e CMS, continuam em queda. E deixou bem claro, o governo, não pode fazer, nenhum investimento, nenhuma obra. As obras, que já estão em andamento, são fruto, de transferência, de recursos. Esses dados, senhor presidente, nos levam, mais uma vez, a pedir, que essa administração, tenha mais juízo. desde o ano passado, eu venho alertando, da difícil situação, que Divinópolis, enfrentaria, em razão, da falta de planejamento, da gastança desenfreada, do inchaço da máquina, com um monte de contratações, de cabos eleitorais, e com tantas outras irresponsabilidades. O que podemos esperar, para o ano que vem? A continuar como está, o povo de Divinópolis, o ano que vem, vai estar pagando muito caro. Quando vai haver, a retomada de investimento, nós sabemos, que o município, não vai poder fazer obras, com recursos próprios. Não sabemos, onde vai nos levar, essa penura, que o nosso município, está enfrentando. E posso dizer, que esse governo, ele conseguiu falir, o nosso município. E a anistia fiscal, que eles arranjaram, apressadamente, com desculpa, de ajudar as pessoas, a colocar seus impostos em dia. Onde está o dinheiro, arrecadado com essa anistia? Sempre alertei aqui, que tal anistia, era um engodo. E agora, podemos comprovar isso. E o IPTU do cemitério? Este governo, inventou um monte de desculpas, um monte de cobranças, para cobrir o rombo, e nada adiantou. O povo está sendo lubridiado, lubridiado. Enquanto isso, o senhor prefeito, continuou gastando. Por exemplo, nós sabemos agora, recentemente, que foram mandados, que foram gastos, mais de 12 mil reais, com a revista Veja. Você está sabendo disso, não é, Paduana? Inclusive, nós recebemos aqui. Enquanto isso, o rio Itapcirica, morre afogado pelos água-pés, o pronto-socorro, não tem oxigênio PS1, os postos de saúde são fechados, não tem insulina, e vai por aí afora, a farmacia, como sempre. Onde nós vamos parar, senhoras e senhores? Onde vamos parar com essa irresponsabilidade? O povo de Divinópolis pode se preparar, pois nós vamos passar por penúrias, no próximo ano. Senhor presidente, a ACMIG deixou toda a região sudeste, sem energia, durante mais de uma hora e meia de manhã. E olha que a chuva nem começou ainda. Bastou o tempo fechar e a chuva fosse contínua, para que a ACMIG mostrar que o Divinopolitano pode se preparar para os apagões que vão vir por aí. E o pior é que todos os moradores tentaram a manhã toda falar com a ACMIG e apenas uma mensagem falava. Todos os nossos intendentes estão ocupados. Aguarde. Uma vergonha essa ACMIG. E é bom lembrar que a ACMIG foi usada, durante oito anos do governo Aécio Neves, como moeda de troca, para garantir apoio da imprensa de Minas Gerais. O que se fez de propaganda da ACMIG foi um absurdo. O governo Aécio Neves conseguiu, com isso, calar a imprensa de todo o estado, às custas da publicidade da ACMIG. E a conta foi paga mais uma vez pelo povo, que hoje paga a energia mais cara do país, além de ter um dos piores serviços e um desrespeito a cada um de nós cidadãos. E agora surge mais o reflexo, o primeiro reflexo dessa irresponsabilidade, que são os piques de energia. Hoje, com a primeira chuvinha de verão, cerca de 50 mil consumidores ficaram, mais uma vez, mais uma hora, mais de uma hora sem energia elétrica. E esse número pode ser maior ainda. Senhor presidente, nós vamos convocar a ACMIG a essa casa para nos explicar o que está acontecendo. A cidade não pode ficar sujeita a cortes de energia inexplicáveis, pois o transtorno e o prejuízo são muito grandes. O atendimento ao povo precisa ser melhorado. Os cortes de energia não podem continuar ocorrendo sem que haja algo que realmente justifique que isso ocorra. A ACMIG precisa se explicar e nós vamos cobrar essas explicações. Senhor presidente, muito obrigada pela sessão da palavra. Telespectadores, tenham uma boa tarde. Queremos agradecer a vereadora doutor Luísa Serri. Passamos a palavra ao vereador Antônio Padoano. Senhor presidente Edmar Rodrigues, demais membros que compõem a nossa mesa de diretores, colegas vereadores aqui presentes, imprensa, pessoas que nos visitam, funcionários desta casa, pessoas que nos ouvem, nos assistem pela TV Câmara, apresentando neste momento nosso boa tarde. Senhor presidente, eu também gostaria de falar um pouco a respeito da prestação de contas que foi realizada aqui ontem pela contadora Genesi Martins. E com muita propriedade, com muita sabedoria, ela nos discorreu sobre o que está acontecendo hoje com o orçamento municipal. Eu diria, senhor presidente, que foi um momento de preocupação. A nobre colega vereadora doutora Luísa Serri já descreveu um pouco daquilo que nós podemos presenciar ontem aqui nesta prestação de contas. Senhor presidente, houve momentos em que nós ficamos preocupados sobre a arrecadação do município. Até agosto, a projeção seria de 245 milhões, 601 mil, 260 reais e 70 centavos, mas só foi arrecadado 227 milhões, 294 mil, já acontece de quase 20 milhões, senhor presidente, daquilo que estava previsto no orçamento municipal. De formas, então, senhor presidente, que é uma preocupação. E mais ainda, senhor presidente, quando ela disse que hoje a folha de pagamento está com 46%, a saúde ultrapassou de 15% para 21%, a educação já está em 24%, a câmara 6%, quer dizer, não tem nenhuma previsão de investimento, doutor Luísa. O orçamento hoje, por exemplo, recebe e paga, é débito e crédito. E isso nos preocupa, senhor presidente. Por quê? Porque agora, de setembro, outubro, novembro e dezembro, a arrecadação cai mais ainda, porque nós já tivemos, não temos mais IPTU e outras taxas. De forma que essa preocupação, senhor presidente, é muito grande. Por quê, senhor presidente? Porque quando não tem uma condição de investimentos, nós temos que esperar pelas verbas que vêm de fora. Eu perguntei a ela quanto município, a renda própria do município hoje no orçamento é aproximadamente 32%. Restante são verbas que nós chamamos de verbas carimbadas, verbas que vêm do fundo de participação do município, verbas que vêm do ICMS e de outros contratos, senhor presidente. Presidente. De forma, então, que esta preocupação é muito grande. Por quê? Porque nós estamos tendo aí, ultimamente, através da nossa imprensa, através de propaganda, através de tudo isso, que nós vamos ter um grande investimento em Divinópolis. Mas a preocupação, senhor presidente, que é só através da imprensa, é só através do jornal, os milhões que a Divinópolis está recebendo não chegam no corpo público, ficam só nos papéis, ficam só na propaganda, ficam só nos falatórios e nós estamos vivendo essa preocupação, porque, na verdade, o que nós temos, senhor presidente? É o orçamento do município. Esta é a realidade. E nós estamos vivendo uma realidade hoje que não é aquela que nós estamos ouvindo através das propagandas, através dos jornais, das rádios, até da televisão, que Divinópolis vai investir tanto nisso, daquilo e quilômetro e tal. Olha, o hospital público, dos 36 milhões, que deveria ser repassado pelo Estado, só 5 milhões que a Prefeitura recebeu até hoje. Então, como que nós vamos iniciar a construção de um hospital público se ainda nós não temos ainda verbo suficiente nem para iniciar esse hospital público? É o orçamento que falou, não é eu que estou falando. E de forma, então, senhor presidente, que, dentro disto aí, nós temos, então, que nos preocupar. E temos que colocar os pés no chão. Contenções e despesas já é uma realidade. A contadora diz que a Prefeitura já está em contenção de despesas. Vossa Excelência estava presente e viu. Então, o que nós vamos esperar? Agora, outra preocupação, senhor presidente, que nos traz é em relação às próximas eleições. Eu diria que é uma preocupação de todos nós, todos os Divinopolitanos. Por que, senhor presidente? É porque, matematicamente, matematicamente, nós estamos prevendo que nós não vamos eleger um candidato a deputado estadual se nós vamos considerar os eleitores de Divinópolis aí nos seus 50 mil eleitores para dividir para tantos candidatos. Nós não vamos alcançar um quociente, senhor presidente, para que possamos eleger. Porque ninguém vai se eleger hoje com esse crescimento do eleitorado. Ninguém se elege com menos de 30, 35 mil votos, não. Pode ter certeza. Ah, 20 mil. A gente sabe que cresceu muito o quociente eleitoral com novos eleitores. E esta preocupação, senhor presidente, nós temos que ter. Nós temos que ter por quê? É porque é justamente isso. Porque o município, na sua renda orçamentária, não tem condição. A demanda hoje do nosso município é muito grande. E o nosso orçamento é incompetente para atender todas as necessidades básicas da administração municipal. e nós precisamos de alguém que esteja atento a essas dificuldades para que possa trazer para o nosso município verbas que eles têm, as verbas orçamentárias. Em relação ao candidato federal, nós estamos, não estamos preocupados, porque nós sabemos que, pelas próprias pesquisas, nós teremos, talvez nós teremos dois deputados. Mas o deputado estadual, nós estamos preocupados, senhor presidente. É uma alerta que nós temos que fazer, porque todos são bons candidatos, todos são competentes, mas o quociente eleitoral da Divinópolis não é suficiente para nos dar essa tranquilidade de que teremos pelo menos dois deputados. E nós temos que buscar recursos, reforços lá fora. E talvez seja o dobro que nós temos aqui. Está vendo a visão de mais de 100 mil votos fora de Divinópolis para que nós possamos ter algum dos nossos deputados candidatos eleitos. E por entender que é um momento muito difícil, então é que nós estamos preocupados. Nós conhecemos todos os nossos candidatos, a sua competência, o seu propósito de que é o melhor para Divinópolis. Mas há essa preocupação. Eu estou falando, não em meu nome, estou falando em nome de Divinópolis, que nós não podemos ficar sem um representante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E de forma, então, que eu tenho certeza também, senhor presidente, que essa preocupação hoje, porque eu estou falando aquilo que eu ouvi de muitas e muitas pessoas, que eles também estão preocupados, vereador Pastor Paulo. Por quê? Porque há necessidade de que nós tenhamos representantes na Assembleia, como nós já tínhamos três representantes, foi de grande valia para o nosso município. Então, há essa preocupação, mas nós entendemos que Divinópolis, o seu eleitorado também, nessa preocupação, saberá até dar uma definição importante para que nós não possamos ficar sem nosso representante. E isso que é a preocupação. Por quê? Se depender somente do orçamento do município, nós não temos condições de administrar bem. Nós estamos administrando hoje muito bem, mas nas promessas, nos papéis, na propaganda, isso é muito fácil. para quem tem coragem de abrir a boca para falar algo que não vai... Conselho, vai dois minutos, vereador. Pois não, o que pediu? A parte, vereador. Pois não, vereador. Gostaria de parabenizar a vossa excelência por estar falando a respeito, realmente, de nos preocupar com o número excessivo de candidatos a deputado estadual. Nós, que inicialmente até colocamos o nosso nome para deputado estadual, mas depois entendemos que 11 candidatos seria realmente preocupante. Nós temos também essa análise. Não só nós, como a população está realmente preocupada com isso. E tem um agravante ao novo vereador do ano, que inclusive o vereador Edson Souza, nós discutimos a respeito, que pode incorrer numa situação em que um deputado possa ser eleito de outra cidade com mil votos aqui em Divinópolis e ser majoritário. Ou seja, nós não termos nenhum deputado estadual e um deputado de fora, ao ter mil votos e ser o mais votado deputado eleito, ele ser majoritário. E nós sabemos que isso pesa muito tanto no governo federal quanto no governo estadual, porque o governador e o presidente, ele olha na cidade quem é o majoritário, olha a situação que pode ocorrer em Divinópolis. Nós não termos nenhum deputado da nossa cidade e pode ocorrer de um deputado de outra cidade fora ser majoritário na nossa cidade. Parabéns por vossa excelência ter levantado essa questão. Uma parte, o novo vereador. Só cumprimentando o que o Beto Machado diz para o ano, a questão é um exercício imaginário que nós fizemos, mas o sistema político, essa relação executiva e legislativa, tanto a linha federal ou estadual, o que o governo e os presidentes da república arrumados foi o respeito majoritário para atender. Agora, eu e o Beto conversando de uma forma democrática, nós trocamos muita experiência, vamos trabalhar, tomara que não, que eu não tenha boca de cuã, que eu desejo que Divinópolis faça três deputados federais e cinco estaduais. Esse é o meu sentimento. Mas eu não posso contar a realidade. Agora, você imagina se não faz nenhum estadual e vem um ventureiro aqui com 900 votos, eleito, e passa a ser majoritário numa cidade igual a de nós com 900 votos. É o fim da picada. Obrigado, vereador Beto Machado. Obrigado, vereador Edson Souza, por também pactuar com a nossa preocupação. São essas nossas preocupações, senhor presidente. Mas nós esperamos, nós temos a esperança de que os eleitores de Divinópolis saberão definir essa condição que nós estamos vivendo hoje e não deixe de dar Divinópolis pelo menos dois representantes na Assembleia Redativa que será de algo muito importante para a nossa cidade. Essas são as nossas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pela exceção da mesa. Nós agradecemos o vereador Antônio Puduano. Passamos a palavra agora ao vereador Rodson Zé Milton. Senhor presidente Edmar Rodrigues, cumprimento a todos os vereadores, imprensa que aqui está presente, servidores dessa casa, público que nos visitam, telespectadores da TV Candidez, TV Câmara, nossa boa tarde. Senhor presidente, confesso que eu iria cancelar meu registro da oratória, mas como estamos chegando a um período eleitoral, funil chegou, domingo agora nós vamos elegermos os nossos representantes estaduais, federais, governadores, senadores, presidentes da república, é onde que o Puduano abordou um assunto interessante e não devemos correr dessa responsabilidade e, num momento de reflexão, chamar a atenção dos nossos munícipes de Divinópolis. isso, Puduano, se ocorrer, mais uma vez que já ocorreu no passado, como Divinópolis ficou sem representar na Assembleia, é uma perca para Divinópolis e a região imenso. Seria até eu for até mais longe uma vergonha para Divinópolis. Quando Beto renunciou, tirou o seu nome do pai, ele fez de uma forma elegante, consciente, que seria 11 candidatos, né? mostrando que a humildade de saber que Divinópolis estava sendo prejudicado naquele momento. É o que nós tínhamos que ter feito naquele momento, uma pesquisa, chamado todos os candidatos, olha, os cinco mais pontuados, que tiver uma legenda útil, vamos apoiá-los para poder fazer Divinópolis de três a quatro deputados estaduais, que tem caixa para isso. Tem estrutura, Divinópolis é a região, porque Divinópolis é que absorve as demandas da saúde. É Divinópolis a cidade polo que absorve toda a educação superior da região, quase toda, vamos dizer assim, 70%. Divinópolis é a referência do Centro-Oeste. Já pensou, novo vereador Padua, não ter um deputado estadual brigando por nós em Divinópolis e pela região? Que vergonha que seria. E não estamos longe disso mesmo não. E o Beto fez um assunto, abordou um assunto interessante que eu não tinha pensado nisso, vereador Beto. Um deputado de outra cidade ser majoritário em Divinópolis. Olha que coisa mais atrapalhada, vergonhosa para a nossa cidade, para os partidos políticos em Divinópolis. Olha, senhor presidente, nós tivemos aqui na última eleição um exemplo, vou falar nome porque se tornou público notório, não é candidato, o tal do Juvenil Alves, que foi cassado, foi mídia nacional de uma forma negativa, onde Divinópolis ajudou a contribuir para eleger o Juvenil Alves, que deu para ele mais de 4 mil ou quase 4 mil votos. Antônio Roberto teve aqui quase 2 mil votos. Vários outros candidatos tiveram votos aqui em Divinópolis expressivos. E nem aqui para voltar para agradecer, voltaram. Nem para agradecer os eleitores de Divinópolis, nada. E não fizeram absolutamente nada para Divinópolis, nada. E o doutor Francisco tinha um mandato na mão, como federal, perdeu a reeleição por causa de 1.300 e poucos votos. Aí vem a reflexão, vereador Beto, vereador decano dessa casa para do ano. Vamos valorizar a prata da casa, Divinópolis tem bons nomes, para que votar no candidato de fora? É eles que têm consciência, convivem com os problemas locais da cidade. Andam na rua e o povo reclamando, pedindo, alertando sobre a área de saúde, educação ou de infraestrutura. Esses deputados que vieram aqui, pegaram mais de 30 mil, 40 mil votos e foram embora. Como que nós vamos cobrar dele? Recursos ou alguma coisa que ele fez alguma para a cidade? Não. Nós temos que ter, nem que seja para criticar, mas temos que ter os nossos candidatos. Não podemos permitir que candidato de fora venha aqui, pegue os votos e some. Isso por interesse particular. Observe bem, eleitor. Esse que chega para você te oferecendo um candidato de fora. Pergunta a ele qual a identidade que tem com a cidade. Pergunta a ele qual a prestação de serviço com a cidade. Qual que é o projeto para a nossa cidade? Para depois nós cobrarmos. Depois não vem, tem para reclamar não. Ah, porque o fulano, esse clã, os deputados nossos, tanto o Jaime, como o Domingos, como o Rinaldo, tem trabalhado muito. Só que a demanda é enorme. Montes Claros, tem seis deputados na cidade de Montes Claros. Seis deputados. Divinópolis tem três. Nós podíamos ter cinco, seis candidatos, seis eleitos por Divinópolis e a região. Ah, mas por que o candidato de Divinópolis vai pedir voto na outra cidade? É lógico que ele tem que pedir. Porque quando as cidades vizinhas precisam de saúde, aonde que eles vão? É Divinópolis. É aqui que está concentrado 154 mil eleitores. Não é Carmo Cajuru com quase 10 mil, não? Não é Perdigão com quase 8 mil, não? Nem se eles quiserem, eles não dão conta. É difícil para eles. Tem que concentrar na cidade de Polo Regional. E Divinópolis é a referência. Tem bons nomes aqui. Pessoas em barco com mãos limpas. Como Jaime, como Domingos, como Doutor Rinaldo e tantos outros. Essa casa tem candidatos bons. A cidade está repleta. Para que isso de fora? Observe, eleitor. Pergunte, argumente com essa liderança. Ou quem que seja te levando esse santinho de candidato de fora? Pergunte para ele o que ele fez para a nossa cidade na área da saúde e educação. Vamos trabalhar consciente. Não vamos permitir, bem lembrado vereador Beto, refletido pelo vereador Edson, pelo vereador Padoano. Divinópolis precisa ter, se estabelecer como autoridades no estado. Ter deputados que briguem pelo orçamento que traga para Divinópolis. Para Divinópolis e região. Temos que ter lá na Câmara Federal. Deputados comprometidos com a cidade de Divinópolis e região. Olha o vereador Padoano. Deputado Federal tem 12 milhões e meio de emenda anual. Se nós conseguimos eleger dois, nós teremos 25 milhões de emendas anuais. Olha o tanto que seria bom para Divinópolis e região, eleitor. Pense nisso. Olha se nós conseguimos fazer três deputados estaduais para Divinópolis. Tanto que vai ser até gostoso trazer para Divinópolis. Cada um trazendo, mostrando para a cidade o que conseguiu no estado. Brigando por nós, brigando para a nossa região. É o momento de reflexão. É o momento que nós temos que pôr a mão na consciência e pensar que nossa cidade precisa muito de representar na Assembleia e lá na Câmara Federal. Ontem mesmo nós participamos aqui, no segundo quadrimestre da prestação de contas da Prefeitura. E assustou os números. Assustaram, né vereador Padoano? Vereador Edmar, presidente esteve aqui presente, pastor Paulo César. Nós assustamos com os números, com o custeio da máquina em aluguéis, telefone, material de limpeza e etc. O que faz a máquina girar, funcionar, com a folha de pagamento. É muito pouco para investimento. Se não fosse os recursos federais e estaduais, Divinópolis... Nossa, tem que ter vergonha de falar. E por isso que temos que ter consciência. Porque só o município não dá conta de girar. Estamos numa convocação e eu tenho certeza que essa comissão, comissão de inquérito que foi instaurada nessa casa, vai prestar um grande favor para o município. Fazendo um estudo aprofundado, nós estamos com muita seriedade. Nós queremos abrir porque nós estamos fazendo um trabalho sério, parcial, para mostrar para o Divinópolitano, o que a história está contando para nós. E nós vamos mostrar. Vamos mostrar. De uma forma responsável, de uma forma sadia. E vamos contribuir e muito. Mas sabemos, nas andanças pela cidade, a cobrança em cima dos vereadores pedindo. Pelo amor de Deus, minha rua aqui ó, essa poeira, agora vem o barro, os buracos, a qualidade de vida do cidadão dinapolitano. A prefeitura, sozinha, com o orçamento que tem, é impossível administrar. Uma cidade que está entrando para o seu centenário, não tem só uma casa, que paga quase 200 mil reais de alugar todo mês. Dinheiro que poderia ser investido na área de saúde, educação, etc, etc, etc. Multiplica por 12, multiplica por 4 anos e assim vai embora. Temos que ter consciência e saber administrar com responsabilidade. E não adianta essas pessoas falarem, ah, candidato Divinópolis é isso, aquele outro. Mas nós recebemos tantos e tantos milhões em todas as áreas. Se não fossem eles, nem esse recurso, pouco que foi feito, seria concretizado. Eleitor. Eleitor. Quinta-feira estaríamos falando de novo, alertando aos nossos munícipes, a importância de elegemos representantes nossos de Divinópolis, da região. Mais dois minutos para concluir. Você vai dois minutos, vereador. Representante que está brigando por nós. Eu falo, seu presidente, que o orçamento do Estado e na União é um bolo. E o governo executivo põe na mesa aquele bolo. Um deputado estadual, o federal, pega para cada cidade. Um pega para Juiz de Fora, o outro pega para o governador Valadares, ou para o Berlândia, não sei o quê, porque eles têm os representantes. Se nós não tivermos os nossos lá brigar por nós, nem o farelo do bolo sobra para a gente. Nem o farelo. Vamos brigar, vamos orientar e conscientizar. Voto útil, voto Divinópolis. É deles que nós vamos cobrar. É deles que nós vamos criticar. E é deles que nós vamos elogiar quando eles vão trazer para nós aqui recursos da ordem de maior importância para o nosso município. Reflexão com a família, com os vizinhos. Tenho certeza que aqui de Divinópolis, domingo, vai exercer seu papel da cidadania. E muito mais, o seu papel pró-Divinópolis. Obrigado, seu presidente. Nós agradecemos o vereador Rodson Zé Milton. Antes, eu passo a palavra para o vereador escrito. Gostaria aqui de agradecer aos telespectadores que assistem toda terça e quinta-feira. A Valquíria, a do Bairro São José, a Laura, a Marina e o senhor João, que nos assiste todas as reuniões, toda terça e quinta-feira, são pela TV Câmara. Obrigado pela audiência. Passa a palavra ao próximo e último vereador escrito, vereador Edson de Souza. Meu caro presidente Edmar Rodrigues, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde. Quero aqui cumprimentar a imprensa. Quero aqui cumprimentar esse grande amigo que foi curtido no tempo, Tavinho. E, de uma forma especial, senhor presidente, receber essa figura simpática, essa elegância que anda, o Rafael, um dos maiores marqueteiros no sentido positivo desse país, que veio aqui visitar a nossa presidente do PV, essa honrada e querida Iris. Seja bem-vinda à sua terra. E também, senhor presidente, eu queria mandar um abraço especial para a dona Aracia Adão, que está nos acompanhando pela TV Câmara. Sr. Presidente, eu estava reparando aqui, vendo a fala de alguns vereadores, e cada dia que passa, aquela frase de Bismarck, ela ambienta ela como uma verdade inquestionável. porque até a verdade científica ela é questionada. Quando o Bismarck nos alerta que nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma pescaria. Sr. Presidente, a classe política desse país, seja de vereadores ao mais alto mandantar desse país, tem que ter uma educação verbal, tem que ter responsabilidade com quem fala. Administrar uma sociedade estratificada igual a nossa é eliminar e educar conflitos. E eu estava reparando, Sr. Presidente, sobre o Zé Cordilheira. O Zé Cordilheira, Sr. Presidente, é um bom homem. Um bom homem. Homem honrado, homem trabalhador, homem que tem uma história boa. Mas o Zé Cordilheira, Sr. Presidente, ele foi tomando algumas providências, que foi rebaixado para Zé Montanha. E do Zé Montanha ele foi tomando outros caminhos, foi falando mais que deve. Ele foi passado para Zé do Monte. Não o que é goleador do Atlético, aquele ídolo da década do Atlético, que é goleador do Zé do Monte. Mas o Zé do Monte, na sua caminhada, foi andando, foi andando, foi andando. Quase foi Zé Pranalto, Prano Alto. Quase que foi para o Pranalto. Mas falou um tanto de coisa também, deixou do seu Zé Pranalto. Esse Zé continuou nessa linha, foi para o Zé da Pranice. e da Pranice foi para o Vale, e para o Vale não entrou no coração do povo brasileiro. Esse Zé, com milhares de Zé, a nota, o valor monetário do dinheiro que nós temos no Brasil, é a nota de cem reais, mas tem gente querendo alguma nota de seiscentos. Tem gente querendo alguma nota que chama Zé, que não é Pranalto. Zé que já foi montanha. Esse Zé, ele é custoso. Ele agride a inteligência do povo brasileiro. E vamos aos dados. Esse homem, ele foi conivente, esse Zé Cisterno, da maior agressão que esse país já teve na história da República. E depois da escravatura, que foi a lei em 9.876, feita pelo MAVE, que não é Papo Capim, e todo mundo sabe o que é. 19 de dezembro de 98. Fator previdenciário. Esse Zé, que não é Pranalto, ele entra com essa analogia, senhor presidente. E aqui nós temos que ser habilidosos, porque os Tomahawk de lá, está tudo escalado. E eu não voto direito da pessoa fazer o teatro de 8ª categoria. Quem quiser pegar no ar, que pegue o que eu estou falando. Mas, senhor presidente, esse Zé Cisterno, que só vai caindo, parece que está no elevador, ele propõe uma nota de 600 reais e um salário mínimo. Mas agora quem fala do futuro são os sacerdotes e o político. Mas o homem responsável fala com dados. E vamos 16 salários mínimos que foi feito na época, na era do Fernando Henrique Cardoso até o Lula. Tivemos 16 aumentos de salário mínimo, Tavinho. Que você tem um crime na sua vida, Tavinho. O seu crime foi trabalhar com uns 12 anos, mas se deram em São João descalço e sem camisa. Esse foi seu crime. Mas essa turma da lei 9.876, 19 de dezembro, de uma árvore que não é periquito, essa turma que cria a nota de 600 reais, eles propõem agora um salário mínimo de 600 reais, faltando três luas para abrir as urnas. Senhor presidente, vamos aos fatos dos 16 salários mínimos e dos aumentos de salário mínimos na FHC, que para mim é um bom brasileiro, tem gente que tem vergonha de escondê-lo. Eles escondem, eles acham que o político tem que ser uma Coca-Cola, tem que ser um produto. Não conhece a honradeza e grandeza do estadista. A média do aumento de salário mínimo, na época do Fernando Henrique Cardoso, foi 14,53. Aumento do governo Lula, e junto com o governo da FHC, dá uma média aritmética de 13,5. povo de Vinópolis. Eu queria pedir o povo dos aposentados para prestar-se bastante atenção nessa crítica que eu estou fazendo. O povo de Vinópolis aposentado tem que entender isso, porque nós não somos moleque não. Que quem ficou nessa casa, quem foi a Brasília, foi chamado de doido por alguns jornalistas aqui de Vinópolis, foi esse vereador, juntamente com o Juliano do Pio. Nós somos a primeira voz, há nove anos atrás, contra o fator presidenciário. Ora, presidente Iris, se a média aritmética de dois governos, que foi bom para o povo brasileiro, Fernando Henrique Cardoso e Lula, foi 13%, eles estão querendo agora uma nota de 600, falar que vai passar o salário do aposentado dos 600 reais. Isso é mentira. Esse Zé Cisterna, ele mente para o povo brasileiro, como mentiu junto com o seu grupo, lá em 98, quando instalou o fator presidenciário. É uma vergonha. É uma vergonha, Tavinho. Você sabe o que eu estou falando? Os aposentados de Divinópolis, quase 16 mil aposentados, sabem o que eu estou falando. E vem gente que agora defendeu Zé Cisterna, porque faltando três dias para fechar as urnas, eles vão transformar o quadrado em retorno, o rosa vai ser verde, o piriquito vai ser um falcão, eles vão fazer de tudo, de tudo, senhor presidente, porque o amante, esse povo sabe fazer, são amantes do poder. é o poder pelo poder. Senhor presidente, eu fico indignado. Isso é que dia a consciência dos aposentados. Você que está me ouvindo em casa agora, não acredita em nota de 600, não. Tem nota de 100. Eles vão fazer isso tudo agora. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, que qualquer um que seja eleito, ele vai pegar desafios grandes, como grande é o sonho do povo brasileiro. Nós queremos sim, senhor presidente, independente que seja escolhido e ungido pelas urnas, porque eu acho que essa campanha está esquisita, que até a campanha do TSE fala assim, vota para presidente. A campanha tem que ser escolhe o senhor presidente ou a presidente. É uma estrutura machista, judaica, covarde, contra nossas mulheres também. Então, essa eleição, senhor presidente, eu acho que vai ser a consagração da democracia. É tanta futrica e tanta conversa fiada e tanta mentira. Eu já vi isso na Alemanha, de Hitler. Já vi isso na Itália, de Mussolini. Mas o povo brasileiro não se iluda, não tem nota de 600. Por que que não fizeram? O que esse povo tem na história deles é o fim do fator prevenciário. O que esse povo fizeram foi tirar 30%, agora vem com a proposta. Por que que não fizeram isso? Estragou meu coronavírus do Atlético, vai ser rebaixado, tem que julgar para a turma satisfazer. Tem candidato, tem que ter gol ao Atlético. Eu sou atleticano, mas tem que reconhecer. Tem que reconhecer os fatos. Mais dois minutos, senhor presidente. Concedo mais dois minutos, vereador. Senhor presidente, mais esses fatos nós queríamos dizer. Mas eu queria deixar claro para os aposentados de Vinópolis que quinta-feira vou dirigir exclusivamente o aposentado dessa cidade que tenta ajudar a construir essa querida e honrada cidade. Na quinta-feira nós vamos falar mais sobre isso. Sobre esse discurso mentiroso do Zé Cisterna. Senhor presidente, para finalizar, quero fazer a mim aqui as palavras de Santa Teresinha. Mentire tudo na vida e nunca mentire esperança. Recebi uma notícia hoje, senhor presidente, no meu gabinete, que eu quero continuar acreditando que a coisa tem justiça nesse país. que o Ministério Público desse país está vivo. Que a imprensa livre e sabe o que é fato social está livre. E que a Polícia Federal também está livre. Imagine esse país e esses três órgãos. Eu recebi uma notícia, senhor presidente, que como vereador e representante do povo de Vinópolis, alegrou meu coração. Porque nessa cidade ninguém está acima da lei e nem o senhor prefeito. Queremos agradecer o vereador Edson de Souza. Questão de ordem, senhor presidente, como líder do executivo. A palavra, vereador Beto Machado, como líder do executivo. Senhor presidente, mais uma vez, né? Conclamar a Jesus Cristo, né? Que abençoe essas eleições, né? De que a amiga da Erenice Guerra e a amiga da Verônica Maldonado, né? Agora com o processo na vara de família, possa Jesus Cristo abençoar estas pessoas para que não desafiem Deus. Mas, senhor presidente, eu queria aqui fazer alguns esclarecimentos, senhor presidente. Hoje, o senhor prefeito vai estar na FIENG hoje lançando o pacote de obras e ações de pavimentação daqueles seis milhões de reais que foram destinados para pavimentação em nosso município. E dentre eles, senhor presidente, estará atendendo uma das reivindicações mais importantes daquela região do bairro de São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, Santo Antônio dos Campos, Zona Rural, que vai consertar um erro grave daquela trincheira da rua Goiás, que já começou a derreter. Nem começou a chover, já está derretendo a trincheira. E eu filmei, eu e o Giovanni Corrêa, nós estivemos lá filmando, que quando começasse a chover, que a trincheira ia derreter. Já começou a derreter, já está esmoronando lá aquele barranco, mostrando, infelizmente, de que uma obra sem nenhuma condição que foi a trincheira da Goiás. E, portanto, nesse pacote de pavimentação dos 6 milhões, está previsto 400 mil reais para a construção da alça da trincheira. E nós já mencionamos, já fizemos um vídeo aqui, onde vai ser uma alternativa para que os moradores daquela região possam ter segurança, não ter que entrar ali na MG 050 frente aos veículos que vêm de Belo Horizonte e também pela Marginal. Está com muita alegria. E não tão somente, senhor presidente, vários outros bairros serão agraciados. O bairro Interlagos, como diz o vereador Adaira Taviano, está nesse pacote dos 6 milhões da pavimentação da Rua Bom Sucesso. Também outras vias importantes, senhor presidente, está também nesses 6 milhões. E, portanto, hoje, às 19h, nós conclamamos a todos os líderes comunitários para que possam estar lá, onde o prefeito vai estar assinando já a liberação para que possa já iniciar essas obras de suma importância. Também, senhor presidente, foi lançado nessa semana o pacote do trânsito, onde algumas intervenções importantes, algumas da nossa reivindicação e também outras de vários vereadores que também reivindicaram no nosso trânsito, será de suma importância também, como aumento de 40 placas da licitação para 40 placas de táxis, também elevatórios ali de frente ao INSS, lá na Praça da Catedral, também está nesse pacote do trânsito. Então, senhor presidente, mostrando aí que o governo tem um compromisso, está tendo um comprometimento com a nossa cidade e o trânsito, com certeza, também está valorizado. E, para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer, porque foi mencionado e está sendo mencionado, questionamento a respeito das revistas Vejas, a revista Veja. Inclusive, hoje foi questionado o valor de 12 mil reais. E eu coloco aqui um desafio, senhor presidente, para que encontre o empenho de que foi pago com dinheiro público aquelas revistas que foram entregues para nós vereadores e também para algumas autoridades e para a população. Foi custeado pelo senhor prefeito. E, portanto, aqueles que têm dúvida, coloco aqui um desafio, que busque o empenho, que busque levantar se realmente esse dinheiro que, ora, o prefeito adquiriu a revista Veja, foi com dinheiro dos cofres públicos. De forma alguma, até porque seria uma forma inocente um cidadão que não seria um gestor, um bom gestor e o irresponsável de fazer isso caso o senhor prefeito tivesse feito isso. Evidentemente que eu não coaduno com isso e tenha tranquilidade. Foi custeado tanto pelo senhor prefeito, pelo seu próprio dinheiro, pelo seu próprio dinheiro. E, portanto, quero só fazer esse esclarecimento para que não paire dúvida de que tem alguma relação a essas questões. Senhor presidente, então são essas minhas palavras na tarde de hoje. E, mais uma vez, que Jesus Cristo possa abençoar a amiga da Irenice Guerra e agora da Verônica Maldonado. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Beto Machado. Passamos a segunda parte dos trabalhos. Solicito o secretário a leitura do primeiro projeto em pauta. Senhor presidente, o secretário informa que não existem projetos para serem apreciados esta tarde. Não tendo nenhum projeto para esta tarde, nós passaremos a terceira parte dos trabalhos. E quero aqui agradecer, passando a terceira parte dos trabalhos... A ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Antônio Padoano. Gostaria de pedir, vossa excelência, que tenhamos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Luiz Ferreira Ribeiro, que faleceu ontem em Santo Antônio dos Campos. De forma que eu gostaria que vossa excelência observasse, juntamente com os demais colegas, um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Luiz Ferreira Ribeiro. Faleceu ontem. Palavra, senhor presidente. Palavra do Adael Taviano. Também, senhor presidente. Peço um minuto de silêncio para o senhor João Felipe, também, que passou neste sábado passado. Pedido, vereador Antônio Padoano, pelo passamento de Luiz Ferreira Ribeiro, e também pedido, vereador Adael Taviano, pelo passamento de João Felipe, um minuto de silêncio. Palavra do Adael Taviano. Obrigado. Obrigado, meus colegas vereadores, a vereadora doutora Heloísa Serra, a imprensa, servidor desta casa, os telespectadores e a Deus por dar as condições de trabalho desta tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.